Se nos deixam, se nos deixam. Tribuna Notícias, segunda edição. Com oferecimento, cimento na sal, o capixaba forte. Olá, boa noite. Está preso, suspeito de matar uma mulher, caixa de supermercado, durante um assalto na serra. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes desse caso pra gente ao vivo. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aí no TN2. Pois é, gente, essa prisão, ela aconteceu durante uma operação, uma ação, né, da Delegacia de Crimes contra a Vida na Serra, além do bairro.